Os objetivos do desenvolvimento sustentável são o produto do processo da globalização. Na realidade, o nascimento ocorre no fim dos anos 90, muito antes da declaração de 2000, que lança os objetivos do milénio para o desenvolvimento, que são uma espécie de pais dos atuais OTS. Depois, os avós temos que ir buscá-los no estado da cooperação no desenvolvimento no início dos anos 90. Vamos rever esta época. O muro de Berlim acaba de cair e, de uma certa forma, a ajuda pública ao desenvolvimento procurou uma nova razão de ser. Tinha sido muito feita devido à preocupação de containment antissovênico que os governos ocidentais tinham implementado em todo o período da Guerra Fria. O tal muro de Berlim caído, agora já não há mais necessidade de comprar os regimes amigos para os opor ao avanço comunista. E vemos desmoronar-se a ajuda pública para o desenvolvimento. Procura-se novos objetivos que não seriam somente a solidariedade internacional, um valor que tinha sempre estado presente desde o início desta cooperação de desenvolvimento. Então, no seio da SEDE, Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico, os autores da ajuda ao desenvolvimento procuram como mobilizar os seus governos e as suas opiniões públicas para demonstrar que esta ajuda não somente tem um valor moral, espiritual, social, mas também vai ajudar e, sobretudo, é eficaz. Deem nesta ideia, no seio destes aparelhos, que é muito promovida na altura pela USAID, determinar objetivos de resultado para esta ajuda pública para o desenvolvimento. E o trabalho, então, implementado vai fazer com que haja um relatório datado de 1996, que se projeta na cooperação para o desenvolvimento para o início do século XXI, que é o título que tem. Este relatório propõe toda uma série de indicadores que vamos encontrar de novo, praticamente por extenso, como, por exemplo, os Objetivos do Milénio para o Desenvolvimento, alguns anos mais tarde, pela Assembleia Geral das Nações Unidas. De facto, durante este período, num trabalho paralelo, as Nações Unidas também procuram mobilizar a cooperação internacional, a opinião internacional, ao benefício do desenvolvimento. A ideia que germinou no seio da OCDE parece legítima, interessante e rica. E o Secretário-Geral das Nações Unidas propõe universalizar isso e não fazer disso somente os objetivos comuns dos países ricos da OCDE, mas os objetivos do planeta. E é assim que, depois deste trabalho efetuado no seio do Secretário-Geral das Nações Unidas, emerge a quando? Da Assembleia Geral do ano 2000, esta Declaração do Milénio para o Desenvolvimento, que implementa não somente os seis objetivos que tinham sido realçados pelo Comitê de Desenvolvimento da OCDE, mas também dois objetivos adicionais em torno da parceria, nomeadamente a educação inclusiva, que vão dar lugar aos tais objetivos do milénio para o desenvolvimento. O arranque desses objetivos é bastante discreto, na realidade. Esta declaração é um ato político sem verdadeiro alcance vinculativo. E somente alguns aparelhos de ajuda ao desenvolvimento parecem ser proprietários do que é um processo bastante tecnocrático, que afeta primeiro as agências de ajuda ao desenvolvimento, define os objetivos do resultado para os objetivos de desenvolvimento, e deve ser financiado pelo esforço dos países industrializados a título desta ajuda pública para o desenvolvimento. E pouco tempo depois, em 2003, Jeff Sec produz um grande relatório sobre o financiamento, que se baseia sobre esses objetivos do milénio para indicar qual deve ser o esforço da comunidade internacional para apoiar esses objetivos. E, de uma certa forma, o animal começa a escapar-se do seu domador. Vemos a opinião pública internacional, as ONG, encontrar interessantes esses objetivos porque exprime um certo consenso sobre a direção que se deve dirigir para obter resultados em termos de desenvolvimento, construir uma sociedade global mais justa, mais equitativa, mais sustentável. E estas palavras de justiça, equidade, sustentabilidade entram cada vez mais no discurso político e no discurso moral. Os governos também apoderam-se disso, mais particularmente os governos dos países em desenvolvimento, que vêem uma certa forma, uma forma de apanhar os financiadores nas suas próprias armadilhas, invertê-lo e mostrar que, ao caminhar para os objetivos do milénio, para o desenvolvimento, tal como estabelecido enquanto o padrão internacional de ajuda, merecem ser financiados e devem ser pelos seus governos e pelas suas agências. Então, os governos, sociedades civis e aparelhos de ajuda, progressivamente todo o mundo começa a falar de OMS. Passa a ser uma espécie de língua comum, uma língua franca, do conjunto dos aparelhos e do conjunto dos atores do desenvolvimento. Então, ao longo dos anos, o movimento se reforça e, depois de 2010, aparece a questão de saber se vai haver uma continuidade dos Objetivos do Milénio para o Desenvolvimento e qual. O Secretário-Geral das Nações Unidas lança, então, um novo grande painel, um painel chamado de Alto Nível para a Agenda do Desenvolvimento depois de 2015, que está encarregado, sob a presidência de três presidentes da República, de escrever e imaginar o que poderia ser esta continuidade disso. E, em maio de 2003, este painel, após uma grande consulta governamental da sociedade civil e de numerosos períodos do desenvolvimento, então, um grande trabalho acaba a produzir um novo relatório, uma recomendação que propõe uma série de novos objetivos para pegar na sucessão dos Objetivos do Milénio para o Desenvolvimento. E passa a ser, então, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os tais ODS, em inglês SDG, que serão validados dois anos mais tarde pela Assembleia Geral. O que é que diz este relatório? Olha, diz que não é somente determinar os Objetivos para os Países de Desenvolvimento, mas para o planeta inteiro, quer países ricos, quer países pobres, têm os seus problemas, os seus problemas globais, a sua pobreza local, global, e todos esses problemas devem ser tratados simultaneamente e por todos. E o que diz também este relatório, e que exprime as vozes maioritárias da sociedade civil e dos aparelhos internacionais, é que o principal ator do progresso social e do progresso ambiental não são as transferências à ajuda pública ao desenvolvimento ou à ajuda privada, mas sim o crescimento econômico. Este relatório fala, então, primeiro de um crescimento e do papel deste crescimento na eliminação da pobreza. Fala, claro, da inclusão, da redistribuição, da sustentabilidade deste crescimento, e o termo chega no centro do projeto e da regadação do relatório. E considera que, desde o ano 2000, houve a cimeira do rio, houve todo o ciclo internacional da densidade do crescimento em torno da mudança climática, da biodiversidade, que as questões ambientais passaram a estar no centro da agenda social e económica do planeta. O que também diz o relatório é que não se pode pensar o mundo sem falar de governança, quer sejam instituições e liberdades públicas. Isso também é um produto do mundo posterior à queda do mundo de Berlim, um mundo que pode ainda, nessa altura, abordar de forma livre a questão dos direitos do homem e das liberdades públicas, apesar da presença de um certo número de regimes autoritários no planeta. Este trabalho é retomado pelo Secretariado-Geral das Nações Unidas e houve dois anos de negociações no seio dos governos e o produto destes dois anos é bastante próximo do que o relator tinha proposto. Então, isso assina que houve um largo consenso que já tinha sido construído na sociedade e nos governos para formular uma espécie de objetivo global para o planeta, uma função única do que queríamos fazer daqui a 2030 para tornar o nosso mundo melhor e, sobretudo, eliminar a pobreza. É um slogan que foi evocado no relatório de 2003 sobre o tema Leave No One Behind. Não vamos deixar ninguém atrás, quer seja nos países industrializados ou nos países mais pobres. E é assim que vai aparecer, passados estes dois anos de discussão e de numerosas idas e voltas, os tais objetivos do desenvolvimento sustentável que vão impor-se a toda a comunidade internacional, a todos os governos e a todos os atores públicos e privados. Relativamente aos objetivos do milênio para o desenvolvimento é um grande passo em frente. Poderíamos até dizer uma transformação do paradigma. Fala-se não de redistribuição, mas agora de crescimento. Fala-se de meio ambiente e não somente de crescimento económico. Fala-se de esforços de todos, falamos de contributo do setor privado e não somente contributo dos atores da sociedade civil e da solidariedade. Contudo, duas grandes temáticas permanecem fora destas negociações e é importante realçar isso. Primeiro, a temática da cultura. Esta permanece sendo uma espécie de ângulo morto desta conversa internacional. Talvez seja depois objeto e um próximo ciclo de discussão. E depois há a questão das liberdades públicas, porque quando se fala da qualidade das instituições não se fala de direito, nem direitos do homem, direitos do cidadão. Poderíamos imaginar que este esforço de construção de objetivos do desenvolvimento sustentável seja um objetivo de construção a partir dos direitos, a partir dos direitos do homem, mas também dos direitos da natureza. Mas a linguagem dos direitos é evitada porque vai colidir com um certo número de regimes no interior da Assembleia Geral das Nações Unidas. O que impressiona no decorrer desses 30 anos de história do que passou a ser os objetivos do desenvolvimento sustentável é que é uma grande ambição de convergência, de reunião, de federação para transformar o nosso planeta, uma espécie de busca da unidade e da coerência e diferente das disrupções do nosso mundo com a fragmentação que vemos, nomeadamente, no final dos anos 2010, no seio da União Europeia, nas Nações Unidas, as dificuldades em criar um consenso internacional sobre as grandes causas políticas ou ambientais ou o desmantelamento possível, eventual, dos Acordos de Paris sobre o clima. Desse período difícil vai emergir esta vontade constante de transformar todos juntos, de forma solidária, o nosso planeta e fazer dele um espaço onde vai fazer melhor do que sobreviver, mas sim viver juntos em paz, em liberdade e em bem-estar. em paz, em liberdade e em bem-estar. Música Música Legenda Adriana Zanotto